e aí é a beleza que a gente vai trazer para você uma dica super super da hora mesmo que é como você tá deixando o seu telefone aí muito mais rápido como você deixar o seu telefone voando isso apenas depois de uma simples configuração e depois com um toque você vai tá deixando ele aqui uma verdadeira bala a gente vai tá achando esse aplicativo aqui ó o greenfit ele tá lá na playstore bem simples não tá achando e para facilitar link aí na descrição como você vai ver eu tenho aqui vários aplicativos olha quanto aplicativo tem aqui tem aplicativo online tem jogo online tem aplicativos que ficam rodando em segundo plano além de outras coisas também e lá e o telefone ele simplesmente tem uma boa performance e para ter uma boa performance não adianta só esse aplicativo você tem que ter uma configuração de pelo menos um dois giga aí e um espaço bom de armazenamento interno para esses dados ficar circulando mais à vontade dentro do seu telefone mas se você tem um telefone mais fraquinho esse aplicativo aqui vai poder tá ajudando você dessa forma esse aqui é o greenfit você vai tá baixando ele lá na playstore esses aqui são alguns dos aplicativos que eu já coloquei para ele fechar ou outras palavras em perna essa aplicação para o funcionamento dela e ela vai ficar instáveis no vamos dizer assim não vai tá roubando lá os seus dados de memória RAM que fica rodando em segundo plano você vai tá baixando esse aplicativo link na descrição você vai tá clicando aqui e vai tá adicionando esses aplicativos aqui ó você vai tá clicando aqui ó nesses aplicativos aqui e vai tá dando um ok ele já vai lá para sua lista geral você pode colocar todos os aplicativos que estiver disponíveis pode colocar tudo tudo que você quiser depois ele tá configurado basta você apertar aqui e ele vai fechar todos os aplicativos eu não vou fazer esse teste aqui porque a gente tá gravando e esse aplicativo aqui também está na nossa olha aqui ó em executando tá vendo aqui ó ele está gravando então que não vai dar para fazer o teste mas tem aqui um exemplo uma dica que eu posso dar é você tá colocando para dar um toque apenas um toque e você tá fechando isso ao mesmo tempo você vai nos seus widgets caça caça aí a sua parte de widgets e você vai tá clicando aqui ó invernar agora e coloca é o mesmo que tá aqui ó é esse aqui ó como ele já tá aqui a gente aponta até o exemplo aqui apertando aqui ele vai fechar todas as aplicações ao mesmo tempo toda a aplicação que tá dentro da sua lista e tá nesse aplicativo aqui ele vai tá fechando as aplicações que estão abertas naquele momento E aí a galera viu como é bem simples como é bem legal esse aplicativo você pode usar ele de várias formas tanto para você tá economizando seus dados aí de memória RAM tornando o seu aplicar o seu telefone mais fluido mais rápido como também tá economizando dados memória tanto do wi-fi também a a internet também da sua operadora às vezes a gente tá em um local usando a internet e tem aplicativos ali comendo ela é em segundo plano você não tá vendo tá perdendo é assim dinheiro né você tá investindo ali o seu dinheiro no internet e marromendo das operadoras e é meio limitada enfim esses aplicativos podem estar pegando um pedacinho aí da sua internet você quer usar ela por inteiro esse aplicativo aqui vai ajudar você isso em outras dicas que a gente trouxe aqui durante o vídeo galera a gente vai ficando por aqui eu espero que eu tenha ajudado demais vocês vocês têm aproveitado o bastante desse aplicativo links na descrição se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal ativa as notificações para não ver nada que a gente se vê no próximo vídeo valeu até a próxima e tchau